Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então pessoal, vamos lá, deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha e não deixe de ativar o sininho. Mais uma vez estou aqui para falar sobre o canal Mão Amiga. O canal Mão Amiga é um projeto de uma pessoa muito importante para o canal do Chico Museu que colaborou no projeto da construção da Casa da Valdina. Eu não vou falar muita coisa porque você vai ver o que o Chico Museu vai falar, porque o Chico Museu está com esse projeto. Segundo ele, a dona Cássia Alcântara, a responsável pelo projeto Mão Amiga, ela colaborou na construção da Casa da Valdina. Aliás, entre outros, ela foi a principal cabeça, porque ela que deu o pontapé de início, do meio e do fim. Então vamos ver o que o Chico Museu tem a falar sobre a Cássia Alcântara. Vamos lá. Faça o bem você também, olha só, é do canal Mão Amiga, faça o bem você também, da nossa amiga Cássia Alcântara. Então, com certeza o Mão é para mim, já vou logo vestir. É porque não tem que dizer para quem é, para quem é, faça o bem você também, Mão Amiga, faça o bem você também. Está no YouTube, está no Facebook, está no Instagram, você quer fazer o bem? Procura o canal Mão Amiga, olha só, se a gente tivesse o maior prazer, este projeto social está dando certo. E que muito ajudou também a região aqui, é o caso da Casa da Valdina, que foi construída através da nossa amiga Cássia Alcântara, do canal Mão Amiga, faça o bem você também. Naturalmente, teve outras pessoas também que ajudaram, mas é a Cássia que ficou mais à frente, no início, no meio, no final. E também a Mão Amiga, enfim. Então, tem outras doações que já levam outras pessoas através da nossa amiga Cássia Alcântara, portanto, tem esse canal muito bom. Milhares de pessoas estão se inscrevendo, eu convido você, quem ainda não conhece, para conhecer o canal Mão Amiga, faça o bem você também, da nossa amiga Cássia Alcântara. Ela recentemente abriu, quer dizer, fez uns vídeos de agradecimento, ela aparece também, que na verdade ela mora na Itália, e tem essa pessoa aqui em São Paulo, que está à frente do canal, que está levando ajuda para os idosos, para os animais, para as pessoas que estão na rua. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e que não venha a faltar a sua colaboração, porque se você é inscrito no Chico Museu, você vai saber que é de grande valia, de grande importância, você também está dando a sua colaboração para o canal Mão Amiga. Tendo mais, mais uma vez, deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal, compartilha, e não deixe de ativar o sininho. Beijo para vocês, e fique na paz. Até! Tchau!